Bom dia, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já comecei bem o dia, acho que vocês puderam ver que eu hoje comecei o dia como que faça algo diferente. Hoje em Nova Iorque, a colega de casa da Camila, ela fazia sempre pão com chocolate e nós comprámos assim congelado e depois punha no forno e adorei a experiência. E quando fui ao Lidl, vi que eles tinham, nem sequer tinham mostrado, porque como era congelado, cheguei e meti logo no congelador. Mas gostei da experiência, tenho que, da próxima vez, deixar mais tempo a descongelar, mais do que aquilo que eles dizem. Porque eles dizem para deixar descongelar a meia hora, mas achei pouco. Achei que precisava de um bocadinho mais para ficar perfeito. Está na altura de começar este dia e, portanto, eu vou começar por fazer a minha maquilhagem, porque eu estou com alguma pressa para sair de casa. Porque tenho que ir tratar de coisas chatas. Odeio. Tenho que ir às finanças. Eu odeio ir às finanças, loja de cidadão. A sério, eu sinto que é sempre aquele sítio que eu estou a evitar ao máximo ter que ir. Porque eu sinto que perco sempre o mesmo tempo, porque obviamente tem muita gente. E eu andava a evitar, mas não dá para evitar mais. Hoje é o último dia, portanto, tenho mesmo que ir. Vou então só fazer a minha maquilhagem num stand-ex, que é para-me pôr a andar de casa. Estou oficialmente pronta. Deixem-me ver as horas. Está na minha hora. Tenho que sair de casa. Vou então às finanças. Desejem-me sorte para eu não demorar muito tempo. Por favor. Quer dizer, não. Desejem-me sorte para eu conseguir tratar tudo e não ter que voltar. Porque acho que eu prefiro esperar, mas conseguir tratar tudo. Isto até parece mal. Eu falei tanto que não queria demorar muito tempo nas finanças. Eu estive lá dentro, tipo, dois minutos. Foi super rápido. Não havia ninguém. A senhora foi extremamente simpática, que me atendeu. Foi mesmo bacana. Deu para resolver tudo. Está feito. Entretanto, visto que eu não demorei assim tanto tempo quanto isso, acho que vou aproveitar para ir ao continente. Porque nós temos algumas coisas para comprar. Se bem que eu não me fiz ainda a lista toda. E eu queria mesmo fazer a lista com as coisas, tipo, por causa do Natal. Estão a ver? Mas há coisas que estão a faltar. Aquelas coisas básicas em casa. Então eu vou, pelo menos, comprar essas que o Luís está a farto. Me chatear que não tem xampão para o cabelo. Por isso vou comprar o xampão dele. E mais umas coisas. Obviamente, também já compro natas. Que é uma cena que é sempre precisa para as sobremesas no Natal. Coisas que me vá lembrando. Mesmo sem ter a lista fixa. Vou tentar, assim, ver algumas coisas para já ficar comprado. De volta a casa. Meu Deus! Eu não gosto nada de ir às compras no supermercado. Por acaso, não estava assim, tanta confusão. Até estava relativamente tranquilo. Também fui a meio da tarde. Mas ficaram-me a faltar algumas coisas. Entretanto, lembrei-me que me tinha esquecido uma outra coisa. Portanto, temos que lá voltar. Acho que é sempre assim, não é? Vou-vos, então, mostrar o que é que eu trouxe. Isto foram, assim, umas compras especiais derivado à altura do ano. Porque eu não trouxe nem carne, nem peixe. Mas trouxe outras coisas que são necessárias agora para... Tanto para a passagem de ano, como, obviamente, para o Natal, que é em primeiro lugar. Comecemos com cidras. Porque há malta que não bebe cervejas. E nós já não tínhamos cidras cá em casa. Nunca pode faltar em nenhuma altura do ano, mas especialmente nesta altura, Coca-Cola. Trouxe bastante. E água, também nunca pode faltar. Também trouxe muita água. Comprei pão de queijo congelado, que isto é bem fixe para fazer no forno e também fica uma entrada bacana. Então trouxe um saquinho, até porque eu já tinha aí um aberto. Delícias congeladas por causa de fazer o pátio de atum. Requeijão, porque eu gosto de sempre fazer uma tarte de requeijão e utilizo... Não é requeijão, isto é queijo fresco. Fermente fresco e esta manteiga, que é aquela manteiga de salsa e alho, que é bem fixe. Assim uma pessoa faz pão torradinho e depois passa esta manteiga que fica assim um pão de alho maravilhoso. Guardanapos mais fancy. Se bem que eu também já tinha comprado tipo uns guardanapos de Natal, mas são lá, sei lá, são tipo pai vinte, então estes aqui para uma pessoa intercalar. Salsichas e aqui já me lembrei que me esqueci de trazer a massa folhada para depois fazer uns enroladinhos de salsicha, mas pronto, trouxe as salsichas que são aquelas pequeninas. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e toda a gente gosta. Massa, nós gostamos imenso desta aqui, a linguine da varilha. Varila. Nunca pode faltar nesta altura do ano. Farinha com fermento, farinha sem fermento e depois açúcar. Muito açúcar, tem que ser. Pós-doces, pós-bolos, é assim, para tudo preciso de açúcar. Só não comprem ovos porque os meus pais aqui têm sempre ovos. Mesmo assim, deveria ter questionado porque não sei se eles têm ovos suficientes para as sobremesas e as coisas todas que a minha mãe quer fazer e eu também. Massa, esta pene que nós adoramos. Azeite. E não vamos falar do preço do azeite. O que é isto? O azeite está ridiculamente caro. O que é que aconteceu? Estava a promoção por 7€, mas custa 14? Como assim isto custa 14€? Esta garrafa? Meu Deus, eu não tinha noção que o azeite tinha virado ouro. Eu sabia que estava caro, mas não tinha noção que estava tão caro. Normalmente é o Luís que vai às compras. Azeitonas. Não vale a pena dizer mais nada, né? Atum, leite condensado, que também é sempre preciso para as sobremesas, cogumelos e milho. Outra coisa que também faz sempre falta são as natas. E eu não comprei oreos porque eu já o tenho porque eu quero fazer aquela almoçadora que as garotas adoram e eu também. Este queijo da vaca que ria, versão cheddar, é o melhor queijo cheddar, na minha opinião, que se pode comprar no supermercado. Ele derrete super bem e eu acho que fica ótimo para quando a gente faz hambúrgueres em casa e mesmo quando faço tipo massa e assim, às vezes gosto de pôr uma fatia deste queijo. Fica ótimo. Pasta dos dentes e o xampão para o Luís. Bora? Tem xampão. E depois estava a acabar as pastilhas para a máquina da louça e tostas, que também é outra coisa que faz sempre falta nesta altura do ano. Comprei para mim este novo, Cluedo, que é uma versão Xscape. Eu adoro jogos de Xscape Room de tabuleiro e também a séria. Nós já fizemos um e foi incrível, eu quero fazer mais. E também já fizemos um assim de tabuleiro, eu e a Tânia. Eu acho que foi exatamente há um ano, porque eu tenho a ideia que foi na passagem de ano. Isto é espetacular. A única desvantagem destes jogos é que isto é tipo de utilização única. A gente faz uma vez e já está, porque depois de desvendarmos os mistérios, já não dá para fazer mais nem uma vez. E eu vi este, eu nem sequer sabia que a Cluedo também tinha. E eu não existi, eu trouxe. Foi um bocadinho mais caro do que os normais, porque eu coloquei na minha lista de Natal uns que custam tipo 14€. Pareceram-me também bem fixos e este foi 22. Foi um bocadinho mais caro. Vamos ver se é melhor. Eu estou bem curiosa. Diz que dá até 6 jogadores e diz que dá para jogar já só com uma pessoa. Eu já quero começar a jogar, mas vou tentar controlar-me para esperar pela Tânia, porque a Tânia vai adorar este jogo, porque ela é como eu, ela adora este tipo de jogos. E o que foi, Arinha? Não trouxe nada para ti, porque tu já tens comida. A ti não te falta nada, né? Compras arrumadas. Já fui entretanto vestir o hobby e as calcinhas de pijama. E agora, primeiro eu vou começar qualquer coisa, mas eu acho que vou lá abaixo buscar coisas aqui para a cozinha. Tinha falado que faltam as coisas da Bindi, portanto essas coisas todas, mesmo até canecas que eu ainda não trouxe. Eu estou a usar as canecas que a minha mãe tinha aqui e também que ela me comprou entretanto, porque a minha mãe comprou umas coisas de Natal. Eu adoro canecas, mas canecas de Natal têm um lugar especial no meu coração. E a minha mãe comprou-me... Isto foi quando nós viemos de Nova York. Ela tinha deixado aqui em cima para nós. Comprou esta caneca aqui. Eu não sei onde é que ela comprou, muito honestamente. Eu sei que umas foi no continente, porque diz casa. Agora, de resto... Quer dizer, esta diz... Esta diz... Jinx... Jux... Jix? Eu não sei dizer este nome. Quer dizer, eu tenho dificuldades em dizer os nomes das marcas, mas esta é especialmente difícil. Pronto, foi este aqui que vem com um conjunto de uma tacinha. Esta, muito fofa. E esta também traz um conjunto de uma taça. Eu creio que era esta taça. E depois, esta caneca. Se bem que esta é que parece que é daqui. Mas não, esta não diz casa. E estas duas é que dizem casa. Isto é adorável. Sério, eu adoro canecas de Natal. Mas pronto, já tínhamos aqui algumas. Mas eu sei que, obviamente, tem mais lá em baixo. Porque tem coisas que eu tinha mesmo deixado já de lado para nós depois utilizarmos aqui em casa dos meus pais. E outras que, obviamente, já vão ficar fechadas para a futura casa. Portanto, eu vou lá abaixo, se calhar tenho que poder ajudar o Luís, porque as caixas são pesadas. Mas pronto, vou trazer as caixas aqui para cima e tentar começar a organizar as coisas. Está quase na hora do meu vídeo e ainda me falta terminar a imagem de capa. Por isso, vou fazer isso, que é para o vídeo ficar prontinho e depois foco no resto das coisas. Eu tive que ligar à Tânia para partilhar a minha compra. Espera, vou-te pôr assim, que é para verem também a tua reação. Estás a ver aquela palavra? Já temos de fazer-me na sala. Amor, eu estou aqui a controlar-me, eu quero abrir, eu quero ver. Amor, quando é que vês para a minha casa? Por favor, espera aí, deixa ver. Vamos ver o que é que traz. Consegues ver? Para, não abre nada desta caixa. Ai, não abres, amor, vais fazer uma tota, não abres. Diz aqui. Será que é para montar alguma coisa? Isto tem dos dois lados, tem linhas dos lados. Ai, já estou a fazer mentalmente. O meu vídeo está a ir para o YouTube e, enquanto isso, venho aqui abaixo com o Luís. Vou aqui abaixo, aliás, buscar as tais caixas. Primeiro tenho-as de descobrir. Entretanto, relativamente ao jogo, a Tânia está tão excited quanto eu. E eu acho que amanhã vamos fazer pijama party em casa dela, se bem que ela teve um ponto bastante válido. É que, se nós começarmos a jogar aquele jogo, não vamos dormir nada. E temos que ter forças para o Natal, senão depois vamos ficar o Natal em modo zombie. Agora sim, não posso perder a motivação. Já tenho a cozinha cheia de caixas. Aqui, aqui. Está a outra porta. E eu tenho sempre este problema. Eu começo a arrumar e, normalmente, uma pessoa acaba primeiro por os arrumar, né? Vou primeiro tirar as coisas da caixa e depois pego para vontade. Não pode ser. Assim que eu abrir a caixa, tenho que estar realmente motivada para continuar a arrumar. O meu vídeo está neste momento aí para o YouTube. Portanto, essa parte está tratada. Eu só tenho que ir lá, clicar no computador para ele não adormecer. Lembrando, é que tenho uma encomenda no carro. Vou buscar, porque ainda não abri. Eu tinha-vos dito que tinha comprado, então, uma capa na Amazon. Já chegou. Na verdade, foi a primeira capa que eu comprei para o telemóvel. Só que, obviamente, né? Demora um bocado mais a chegar. Então, acabei por comprar esta em loja física, porque eu sou paranoica. Eu sinto que eu não posso usar um telefone sem capa e película, porque eu tenho uma história. Assim, eu sempre uso a capa no telemóvel e película. E tive uma vez, uma vez, uma, repito, que eu resolvi tirar a minha capa. Cinco minutos depois, deixei aqui no telemóvel. Não se partiu, mas ficou amalgado. E aquela amalgadela doeu mais no meu coração do que no telemóvel. A partir daí, eu aprendi. Tenho que dizer que isto aconteceu. Eu tinha um iPhone 5, portanto, vejo uns anos. Mas pronto, deu-me a aprender uma lição para a vida. E, então, eu comprei... Ela é linda, meu Deus. Comprei esta capa aqui. Ela tem, assim, esta zona do rebordo em verde. E esta zona aqui até é mais escura. Eu achava que era só transparente. Já é um bocadinho mais escura. E tem aquela women, por causa de agarrar melhor o carregador. Que dá para usar sem isto. Porque eu, no outro telemóvel, eu usava a minha capa normal. Não tinha isto e dá para carregar a mesma. Simplesmente o carregador não agarra tão bem. Está bem gira. E eu acho que vai ficar bem com a cor do telemóvel. Entretanto, eu já mandei vir mais umas da Shein. Mas, essas vão demorar a chegar. Eu acho que vai ficar mesmo giro neste telemóvel. Eu gosto sempre de testar os botões. Porque eu sinto que, às vezes, há capas que parece que é difícil de ser nos botões. Funciona bem. Agora, venha a ver a questão das câmaras. Porque eu sinto que este telemóvel tem as câmaras muito saídas para fora. Parece-me que esta capa... Se as câmaras não estão saídas da capa, estão mesmo no limite da capa. O que eu não gosto muito. Porque, nesta aqui, as câmaras ficam ligeiramente um pouco mais para dentro. E eu prefiro assim, porque assim, cada vez que eu coloco o telefone desta forma, que é como eu costumo depois ar, sinto que não estou a arriscar as câmaras. Agora, neste, tenho sérias dúvidas que as câmaras... Pois, elas estão mesmo coladas à capa. Ou seja, está ao mesmo nível da capa. Não gosto muito disso. Sinto que o telefone foi demasiado caro para eu estar a arriscar as câmaras. Não sei. Eu gosto da capa. Acho-me muito bonita. Mas, acho que não vai proteger bem as minhas câmaras. Portanto, vai ser um não. Vamos voltar a colocar a capa que eu tinha. Já agora. Esta aqui eu comprei na Fnac. Tenho que ver como é que funciona para devolver. Eu acho que nunca fiz uma devolução na Amazon, mas Julie já fez. Na altura, até fui eu que entreguei, porque foram lá recolher a casa. Eu acho que é simples. Aquilo tem lá no site a dizer se a gente quiser fazer devolução. Portanto, tenho que ver como é que funciona. E acho que o melhor é devolver a capa, porque não foi assim tão barata quanto isso, não é? Tenho que deixar aqui de lado. E vamos então para a cozinha. Arrumar. Arrumar não. Primeiro desarrumar, depois arrumar. Acho que em primeiro lugar vou abrir aqui as caixas. E esta aqui já está aberta. Porque acho que já tinha achado que estava aqui alguma coisa que eu precisava e não estava. Ah, já sei o que é que é, porque diz aqui tábua e era a coisa que eu ia dizer. Nós podemos muito de encontrar as nossas tábuas de cortar, porque nós não temos nenhuma. Então tem sido um processo. Uma pessoa não sabe a falta que uma tábua faz até não ter tábua. Faz muita falta. E então eu preciso de as encontrar. E ali naquela caixa diz tábua, mas é uma tábua que eu tenho meio de pedra, que é mais para servir à mesa, que também vai dar jeito agora para o Natal. Mas eu preciso de encontrar as outras com máxima urgência. Tchau. 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 Ponto de situação. O jantar está em andamento. O Luís está a fazer... Ai, deu-me uma branca. Carne picada com molho de tomate e depois ele adiciona um bocadinho de natas. E basicamente fica o mesmo sabor que a lasanha dele. Porque toda a gente está sempre a pedir a receita da lasanha do Luís. E ele já ouve uma vez que disse e eu já a expliquei uma vez num vídeo. É de super básico. Eu na altura acho que vos disse é que tipo não sabia medidas porque o homem não é nada com medidas. É olho. É assim que ele funciona e a comida fica boa. Portanto, a gente não se queixa. Então, eu já estive a organizar ali as portas. Vou-vos mostrar e agora vou para as gavetas. Não está a apetecer muito, mas tem que ser. Eu deixei lá em cima as coisas da Bimbi, tipo Varoma e aquilo é... Aquela peça nova, mandolina, ou como é que se chama? Já não me recordo. Isto aqui é para servir a comida para ela ficar quente ou fria, que isto mantém a temperatura. Portanto, aqui deixei tipo cenas para servir ali uma tacinha. Os pratos que eu já tinha colocado. E aqui na parte de baixo, assim, eu não estou habituada a ter um armário deste género porque num apartamento era tudo gavetas e não tinha nenhum armário de canto. Isto não é nada prático para uma pessoa chegar às coisas que estão ali ao fundo. Então, eu não quis encher muito, que é para eu conseguir chegar às coisas do fundo. Aqui de baixo, aqui em baixo, deixei os tupperwares. Eu não os tirei todos. Estive aqui a ver a nível de tamanhos e deixei só aqui alguns. Acho que não vale a pena estar a tirar mais do que isto. O resto vai ficar na caixa depois para a futura casa. O ralador, ali a cena de escorrer. E depois aqui deixei os tupperwares de plástico lá no fundo. E estas taças que estão sem projeito. E as tais tábuas que já apareceram. As tábuas de cortar e as tábuas mais fancy de meter na mesa. E aqui ao pé da Bimbi, resolvi deixar esta gaveta só com coisas dedicadas à Bimbi, não é? Nem tudo cabia aqui, porque estas gavetas são minúsculas. Então, só deixei o cesto, a cena da lâmina, isto aqui, a borboleta e as duas espátulas que eu tenho da Bimbi. E pronto, assim fica aqui mesmo ao pé. Agora, falta-me tratar desta gaveta de talheres, porque isto são talheres que estão aqui, que eram dos meus pais. Mas nós, entretanto, já trouxemos os nossos, por isso já não há necessidade de estar aqui tudo. Já posso devolver os talheres aos meus pais, que com certeza, talheres... Não, isto não são talheres, são utensílios de cozinha. Com certeza, estou a fazer falta lá em baixo. E eu quero mesmo libertar uma gaveta, porque eu quero arrumar, tipo, a prata, o papel vegetal, estas coisas dentro da gaveta, que eu tenho assim, nesta cena de plástico. E acho, zero prático. Cada vez que eu quero tirar alguma coisa, sempre que estou a virar tudo, tem-me incomodado. Então, quero mesmo meter dentro de uma gaveta, por isso tenho que organizar aqui estas coisas. Pausa, quero arrumação, porque o jantar já está feito, já está pronto. Não, ao menos já fui correr, porque está a dar futebol. E eu vou também servir-me e também vou jantar. Já jantei. Vou então terminar aqui a organização da cozinha. Confesso que já estou farta, né? Agora sim, tudo faz sentido. Muito mais prático ter as coisas desta forma. E aqui os utensílios ficaram assim. Estes tiveram bem que ficar fora, mas depois separei as facas, que isto é extremamente importante para o Luís. Ele tem que ter as facas separadas, então está. Aqui estas coisas mais pequenas e ali as coisas maiores. Enfim, aqui estava a deixar a colher de pau, mas depois tive que misturar outras coisas, senão não dava, não cabia tudo ali atrás. E está feito agora. Ficam duas caixas para levar lá para baixo. Estas duas caixas foram coisas que acabei por não tirar, não é? Eu fiz seleção. Também tive aqui a organizar esta zona da dispensa. Aquela zona, aquela parteira não é minha. É só daqui para baixo. É que é meu, já está tudo organizado até ali embaixo. Estou muito orgulhosa. Está feito, estou farta de estar aqui na cozinha e só quero ir embora. Portanto, vou sair daqui. Vou ver se... Vou editar agora um bocado. Estou com os lábios super secos. É para adiantar que por causa da manhã não ter tanta coisa para fazer, visto que ainda não sei bem a que horas é que tenho que ir. Porque, pelo aquilo que eu tive a ver com a Tânia, eu só tenho que ir ao final do dia. Mas, eu estou um bocado pendente de prendas que tenho encomendadas. Ou seja, estou à espera que algumas prendas cheguem e se me ligarem amanhã, tenho que ir mais cedo que é para passar a buscar, porque é em Coimbra. Por isso, vou ver se adiantar alguma coisa que é para não estar a deixar tudo para amanhã, porque não sei bem como é que é o dia de amanhã. Estou a ficar sem bateria. Será que a minha bateria aguenta até eu abrir os calendários? Não me apetece ir buscar outro. Temos tentado despachar isto. Já estive a editar, senti-me produtiva. Ao mesmo tempo estava a falar com a Tânia, mas consegui já editar este vlog todo. Depois, amanhã, só me falta depois inserir a música e, obviamente, rever, porque eu gosto sempre de rever. Calendários. Vou já começar aqui com o da My Label e... Vamos ficar a ver. Temos que abrir aqui o dia 19. Estes chequinhos não são fáceis de abrir. Ainda por cima estou com as unhas super sensíveis, porque eu já devia ter feito as unhas, tipo, há uma semana atrás. Elas já estão com imenso crescimento. Não sei se vocês conseguem perceber. Acho que sim. Agora sim, que a minha câmera ficou. Estão bastante grandes. Entretanto, já tinha partido aqui um bocado de mindinho, que limei. Então, temos... Uh! Minha mãe vai gostar. Creme de contorno de olhos anti-arrugas. Minha mãe ainda há pouco tempo pediu um creme para os olhos. Já vou deixar aqui de lado depois para ela. Vamos então para o Benefit. Dia 19. Uh! É um mini spray fixador. Não aguento. É um mini professional. A minha bateria não aguentou. Eu estava a dizer que eu amo os tamanhos miniaturas de tudo. Não sei. Acho as miniaturas adoráveis. Vamos para o da Kinder. Já a meter este aqui de lado. Nem acredito. Já estamos a chegar ao fim. Os calendários estão a começar a acabar. Então, Kinder, dia 19. E calhou um bombom. Agora, vamos aqui para o da Nivea. E deixamos o da Look Fantastic para o fim. Então, Nivea, dia 19. Dia 19. Está aqui. Eu acho que todos os calendários que eu tenho, exceto o da Look Fantastic, acabam no dia 24. O da Look Fantastic, que é o único... É um elástico para o cabelo. O da Look Fantastic, que é o único que acaba a dia 25. Acho eu. Calhou assim um elástico para o cabelo. Ele faz-me sempre falta. Eu não sei. Parece que estou sempre a perder os meus. Agora, Look Fantastic, dia 19. Meu Deus, acertei no lado. É este que a graveta está aqui. E o que é que nós temos aqui? Um creme ultra reparador para peles sensíveis. Adequado para peles sensíveis, na verdade. Que é da marca First Aid Beauty. Que é este creme aqui. Olhem, tem uma boa quantidade. Isto não é propriamente um também misto. Tem quanto? 56 gramas. Diz que dá uma hidratação intensiva. Diz que dá uma hidratação intensiva para peles chicas. Calendários do advento abertos. Eu agora vou também tirar a minha maquilhagem. Tratar de mim. E vou para a cama dormir, que eu estou que ó. Portanto, malta, eu vou-me despedir. E nós vemos no próximo vídeo. Que eu não sei se vai ser amanhã. Mas eu acho que em princípio, se calhar amanhã ainda temos vlog. Portanto, até amanhã, malta. E nós temos pincel, 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 evergreen, mistletoe, candy king, Santa Claus, a gingerbread woman, and a gingerbread woman. E aí